Seja muito bem-vindo, eu sou a Matias e eu sou a professora Edna e hoje nós vamos falar de multiplicação de números complexos caso eles estejam escritos na forma trigonométrica ou forma polar. Você não pode perder! Esse é o 14º vídeo do nosso curso completo de números complexos. Espero que você já tenha visto todos os outros 13 vídeos, se não tem a playlist aqui embaixo na descrição desse vídeo e os próximos vídeos um por semana até alcançar 17. Serão 17 vídeos no total e para que você não perca os próximos vídeos, se inscreva no Somatize. Não só esse curso de números complexos, mas vários outros assuntos você encontra aqui no Somatize. Então se inscreva e compartilhe com seus amigos para ajudar um maior número de pessoas a ter acesso a esse conteúdo. Combinado? Bom, o vídeo de hoje é super, super, super fácil. Edna, mas você fala isso em quase todos os vídeos. Não, o último vídeo, por exemplo, eu não vou falar. O vídeo de número 17 é um pouco mais difícil, vai ser de radiciação de números complexos nessa forma trigonométrica. Um pouquinho mais, não é que ele é difícil, mas é um pouco mais difícil do que esse aqui, que tanto multiplicação quanto divisão, que é o vídeo da semana que vem, são super, super, super fáceis. Vocês vão ter dois números complexos escritos já na forma trigonométrica ou polar. E aí a pergunta vai ser, o pedido, o comando da questão vai ser para multiplicar esses dois números. Então o que vocês vão fazer? Olha só que interessante. Vocês simplesmente vão multiplicar de fato o módulo deles e dentro da forma trigonométrica, dentro da parte de seno e cosseno, vocês vão, vou colocar um parênteses aqui que está faltando, vocês vão somar os dois argumentos. Então aqui, Z1 vezes Z2 dentro dessa barrinha, significa que é o módulo do Z1 e do Z2, vezes cosseno de teta mais alfa. Quem que é teta mais alfa? Teta é o argumento do primeiro número complexo, que é o Z1, e alfa é o argumento do segundo número complexo, Z2. Então alfa e teta são simbólicos, mas eles representam dois ângulos quaisquer. E mesma coisa para cá, mais i seno de teta mais alfa. Então é super, super, super fácil. Olha aqui, vou colocar dois exemplos aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que é super fácil. Bom, meu primeiro número complexo Z1, ele tem módulo 6 e argumento 30 graus. Então 6 vezes cosseno de 30 graus, mais i seno de 30 graus. Já o número complexo Z2 tem módulo 3 e argumento 15 graus. Então 3 vezes cosseno de 15 graus, mais i seno de 15 graus. Bom, vamos fazer então multiplicação de Z1 por Z2. Então a primeira coisa que eu faço é multiplicar os módulos. Então o que de fato multiplica é só os módulos, 6 vezes 3. E vamos colocar agora esse restante da fórmula com a soma dos dois ângulos, né? Os dois argumentos do número complexo. Então cosseno de 30 graus, mais 15 graus, mais i vezes seno de, da mesma coisa, 30 graus, mais 15 graus. Então basta nós resolvermos essa soma e essa multiplicação e teremos acabado a ideia da multiplicação de números complexos desse formato. Então nosso Z1 vezes Z2 vai ser 6 vezes 3, 18, vezes cosseno de 30 mais 15, 45 graus, mais i vezes seno, vou colocar separadinho, i vezes seno de também 40, opa, 45 graus, né? Que é o 30 mais 15 aqui também. Então 18 vezes cosseno de 45, mais i vezes o seno de 45. Esta vai ser a nossa resposta para a multiplicação de Z1 e Z2. Vê se não é fácil, concordam comigo? É super, super, super fácil. Vamos fazer um segundo exemplo agora com os ângulos, em vez de estar em graus, vai estar em pirra de ano. Vou apagar e já volto. Continuando aqui então, vamos também multiplicar Z1 e Z2, sendo que o Z1 é 15 vezes cosseno de pi sobre 2, mais i seno de pi sobre 2. E o Z2 vai ser 5 vezes cosseno de 3 pi sobre 5, mais i seno de 3 pi sobre 5. Então o que nós vamos fazer? De fato, vamos multiplicar os módulos e os ângulos vamos somar. Então nesse caso aqui, 15 vezes 5, vezes cosseno de, somando os ângulos, pi sobre 2, mais 3 pi sobre 5, mais i vezes seno, dá a mesma coisa, pi sobre 2, mais 3 pi sobre 5. Vamos fazer aqui no rascunho, pi sobre 2 mais 3 pi sobre 5. Vamos ter que tirar o MMC, né? Pi sobre 2 mais 3 pi sobre 5. Isso aqui, ó, 2 e 5 são números primos entre si, então o MMC é só multiplicar, então portanto vai ser 10. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes pi, 5 pi, mais 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 3 pi, 6 pi. Portanto, 5 pi mais 6 pi, 11 pi sobre 10. Então essa é a resposta do ângulo que nós vamos colocar aqui. Então, resposta final para a multiplicação de Z1 e Z2 vai ser 15 vezes 5, isso é 75, isso é 75, vezes cosseno de 11 pi sobre 10, mais i vezes seno de 11 pi sobre 10. Esses dois ângulos sempre ficam iguais. Então, essa é a nossa resposta da multiplicação de Z1 e Z2, caso eles estejam inscritos nessa forma trigonométrica ou polar. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não perca o vídeo da semana que vem, que é sobre divisão. Ainda tem um de potenciação e de radiciação de números complexos. Então, para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando eu publicar o vídeo, você vai ser avisado. Combinado? Um super beijo, boa semana e até semana que vem.